Uma Lava Outra Não Lava Uma A Doença Vai Embora Junto Com A Sujeira Verme Bactéria Manda Embora Embaixo Da Torneira Água Uma Água Outra Água Uma Água Outra Água Uma Na Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta-feira Na Beira Da Pia Tanque, Bica, Bacia, Banheira Lava Uma Mão 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 Água Uma Mão Lava Outra Lava Uma Mão Lava Outra Lava Uma Lava Uma Mão Mão